Olá mundo, eu sou a Mara Gamini, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do Especial Intercâmbio e hoje eu vou falar sobre qual a melhor acomodação para você escolher para o seu intercâmbio. Como a gente faz para escolher, para pensar sobre isso? Lembrando que o canal está de cara nova e de assunto novo, tudo sobre viagem, então se inscreve aqui, já curte esse vídeo e vai me contar nos comentários o que você está achando sobre esse especial. Bom, qual a acomodação escolher para o meu intercâmbio? Eu, Marina, eu mesma, escolhi casa de família para o meu intercâmbio, mas eu vou falar melhor sobre isso no vídeo 5. Vou contar toda a minha experiência com casa de família lá nos Estados Unidos. Mas o que eu pensei antes de viajar, eu avaliei algumas coisas antes de ir. Duas possibilidades mais diferentes, que não sei se às vezes tem com agência, mas que você pode fazer à parte, são hostel ou Airbnb. Tanto no hostel quanto no Airbnb, fica por sua conta cozinhar normalmente. No hostel, normalmente você divide tudo. É tudo compartilhado, é quarto compartilhado, banheira compartilhada, cozinha compartilhada, tudo compartilhado. E aí já é uma dica para vocês, independente da casa que você ficar, da acomodação, deixe essas coisas sempre trancadas. Já no Airbnb, você tem a possibilidade de alugar ou só um quarto dentro de uma casa, ou a casa toda, e também fica só por sua conta cozinhar. Mas aí vai do que você preferir, do seu bolso, de repente uma coisa vale mais a pena que a outra. Enfim, você tem que avaliar, mas normalmente se você pega a casa inteira, a casa inteira fica para você. No Airbnb, se eu não me engano, tem essa opção de você conversar com o proprietário antes de fechar, tirar dúvida. Enfim, você dá uma olhada, normalmente tem sempre as regras do local. Outra opção, que aí eu também já vi nas agências, é de ficar numa residência estudantil. E nessa residência estudantil, normalmente você também divide tudo, ou eu acho que tem a opção de você pegar o quarto individual, que provavelmente também é mais caro, mas na maioria das vezes as pessoas dividem tudo. Divide quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo. E aí você vai ficar junto com outros estudantes. O legal é que você vai conhecer estudantes de todos os países, de vários lugares diferentes. Cozinhar também fica por sua conta, e aí você pode se organizar com as pessoas que vão morar com você, não sei, de repente você faz amizade. E aí se você gostar de festa também, tem muita residência estudantil que dá festa. Essa experiência de residência estudantil também pode acontecer se você ficar numa casa de família que aceita mais de um estudante ao mesmo tempo. E aí eu conheço gente que, sei lá, mal encontrava com a pessoa que morava na casa, e tem outras pessoas que conversavam, fizeram amizade, e também tem dois outros lados. Pessoas que moraram com um ou outro estudante só no outro quarto, e tem uma pessoa que eu conheço que morou com, tipo, 10 pessoas, tinha 10 outros quartos na casa. Então isso também depende da família. E aí pra você avaliar também no hostel, você também vai dividir quarto com várias pessoas do mundo todo, né? Mas a diferença é que no hostel nem sempre são estudantes. Na residência estudantil, normalmente são só estudantes. E aí, em casa de família, você também vai ficar imerso no cotidiano daquela família. Então você vai ver o que eles fazem no dia a dia, trabalham com o que, você vai comer junto com eles, se você tiver refeição inclusa no seu intercâmbio. E pra você decidir bater o martelo em qual acomodação ficar, é isso, é você avaliar o que você quer no momento. Porque ano passado eu fiquei em casa de família. Mas no meu próximo intercâmbio, talvez eu queira uma residência estudantil. Então assim, avalie o que você quer nesse momento. Hoje, o que eu quero pra esse meu intercâmbio? Mesmo que você mude mais pra frente, ou mesmo que em outro intercâmbio seja outro tipo de acomodação, avalie o que você quer no momento. E amanhã eu vou falar sobre como era a minha escola lá nos Estados Unidos, a minha experiência com escola. Continue acompanhando o especial, deixa um joinha em todos os vídeos, comenta aí, se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!